Me conta um pouco, você também já atuou como orientador de dissertação de mestrado aqui na Umbra, né? Eu lembro que a gente estava conversando. Me conta um pouco sobre como foi o processo de orientação de... Ou seja, como funciona a orientação com o Marcos? Ou seja, João e Laura. João e Laura querem ser orientandos do Marcos. Então, como funciona o processo de orientação contigo ou como funcionou? Vamos lá. Já fiz duas orientações aqui na Umbra. A primeira foi com a Melissa. A segunda foi com o Sérgio. Foram pesquisas interessantíssimas. Todo mérito aí para os mestrandos. A Melissa pesquisou sobre acesso à justiça digital durante o período da pandemia. Especificamente no âmbito da Justiça Federal de Minas Gerais, né? Onde ela ela era servidora. Então, foi uma pesquisa super interessante. Foi uma pesquisa empírica. Foi uma pesquisa que teve... Que passou pelos comitês de ética em pesquisa com seres humanos. Porque tivemos entrevistas com diversos servidores, juízes, enfim, integrantes lá da Justiça Federal de Minas Gerais. inclusive foi um processo árduo de aprovação no comitê de pesquisa. A Melissa brilhou aí, né? Conseguindo essa aprovação que é muito difícil para quem não sabe. E... Ela, inclusive, teve nota máxima. A pesquisa dela foi realmente genial. A segunda pesquisa foi que eu orientei foi a pesquisa do Sérgio. Foi sobre o devido processo legal digital. Ou seja, um tema também super legal. Discutiu aí, por exemplo, quais são os direitos que nós, como usuários das grandes plataformas, das redes sociais, dos e-commerces, quais são os direitos que nós temos, né? Então, muitas vezes, essas plataformas tomam decisões unilaterais que afetam nossas vidas. Excluem um perfil, moderam um conteúdo, né? Enfim. E aí, como é que isso afeta nossos direitos, nossos interesses? Ele construiu aí essa teoria do devido processo legal digital. Foi uma pesquisa muito interessante. Então, eu oriento sempre temas relacionados a essa grande temática de inovação, de tecnologia. Essas orientações, elas são momentos bem ricos. Nós temos reuniões periódicas, uma vez que a gente acerte todos os detalhes, né? Acerte que eu vou ser orientador, então, a gente vai ter uma agenda de momentos para discutirmos o tema, para discutirmos recorte, bibliografia. Eu sempre apoio bastante a coleta inicial de bibliografia, até para a gente estabelecer um, digamos assim, um paradigma comum para desenvolver o trabalho. Mas eu sempre dou muita autonomia para os mestrandos. Eles também têm que administrar o tempo, o ritmo, mas eu estou sempre por perto, pedindo atualizações, os arquivos, os arquivos das dissertações ficam sempre no ambiente da AMBRA, então, eu posso estar sempre ali consultando o trabalho, colocando uma observação, fazendo um balão de comentário, então, isso permite essa proximidade, mesmo que em momentos assíncronos, às vezes, né? Mas eu sempre faço questão de ter um acompanhamento periódico, reuniões breves de acompanhamento, para entender até, inclusive, como é que eu posso ajudar nesse processo de amadurecimento e construção das dissertações. Tudo tem fluído bem, essa é uma atividade que eu gosto bastante de fazer, gosto muito de orientar essas dissertações, então, se alguém está assistindo aqui e tiver interesse nisso, fica aqui já o meu convite para que possa bater um papinho sobre a possibilidade de a gente fazer uma orientação juntos. e os que ficaram também curiosos ou com vontade de conhecer um pouco, podem olhar na página da Ambra, tem um menu onde a gente tem a lista de alumni, alumni são os mestres formados pela Ambra, conjunto de todas as pessoas que conquistaram o título, no caso, alumni de mestrado, todos os títulos de mestrado da Ambra University, tem lá tanto a dissertação quanto a defesa daquela dissertação pública na íntegra, para você que está nos assistindo olhar, ler a dissertação e olhar também o evento de defesa final. Claro, não tem toda essa jornada de contato que o professor, o Marcos faz com cada mestrando de orientações, etc., mas tem o resultado final do trabalho disponível para as pessoas verem.